Pessoal, vamos para mais um dia no Festival de Cinema de Gramado, então fica ligado aí! Bom dia! Começando aqui a segunda parte do nosso vlog de cobertura do Festival de Cinema de Gramado e agora a gente vai dar uma volta lá no centro da cidade. Dia lindo de sol, mas realmente está bem frio. Ontem o dia estava bem quente, né? É, ontem estava quente, agora amanhã tem uns 8ºC, eu acho que vai esquentar até uns 15ºC ali e de noite está previsto 6ºC. Música Pessoal, é o seguinte, a gente está acostumado a vir para cá diretaço, assim. Então, o que vocês quiserem ver no próximo vídeo, comenta aí embaixo. Daí a gente, sei lá, mostra para vocês algum lugar da cidade que vocês estão curiosos ou sei lá. Aí vocês comentem aí que a gente vai fazer o possível para cobrir. O que é que tu achou do filme de ontem? Nossa, começou bem o Festival. Achei um filme bem conceitual, achei bem legal. Bom, estamos chegando em casa agora, só vamos largar as coisas aqui e já vamos para o restaurante. Pessoal, mudança de planos, caímos duros dormindo. A gente estava podre de dar um cochilão e agora estamos aqui no Lago Negro, curtindo um pouquinho. Aliás, o dia continua bem bonito, viu? Está cheio de gente aqui no Lago Negro. Ótimo programa aqui para de tarde, viu? Olha, a gente resolveu sentar aqui um pouquinho, porque olha essa vista, né? É para quem vier aqui para Gramado, para Serra Gaúcha, não pode perder esse lugar, porque aqui é um passeio muito legal. É um lugar bonito demais, né? Esse Lago Negro aqui é imperdível. Não, e seguinte, né? Hoje durante o dia estava um calor bem grande. A gente chegou a tirar o casaco umas horas, porque realmente estava muito quente. E agora, nossa, está muito frio. Estava quanto e baixou para quanto, hein? Estava 21 graus, agora foi só o sol ir embora, já deu o porto sol aqui e já caiu para 10 graus. Daqui a pouco já vai para 8 graus, de acordo com a previsão, então. Gramado tem isso, né? Nossa, muda muito, né? É. Ah, e a gente começou a assistir Handmaid's Tale. Quem aí curte Handmaid's Tale comenta aí embaixo. A gente vai fazer análise no canal, né? Só esperar uns dias aí e vai sair a análise dessa série também. Quando a gente voltar para Porto Alegre, provavelmente, para a gente fazer no estúdio. A gente passou aqui no apartamento para tomar um banho, né? Colocar um cachecol, que deu aquela espriadinha. E agora vamos lá para o tapete vermelho, né? Hoje, na amostra competitiva, a gente tem o filme latino-americano Láza Heredas e o filme brasileiro Benzinho. Está lotado o centro de Gramado aqui nesse primeiro sábado do Festival de Cinema. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vocês viram a multidão que tinha em volta da Adriana Esteves, né? O pessoal ficou louco com ela. Bom, tinha outros artistas ali, o pessoal dos filmes que estão concorrendo hoje à noite. E agora a gente vai jantar, né? Vamos lá comer alguma coisa no... Hard Rock Café! É, então bora lá! Eu estou com uma fome, a gente está esperando o nosso prato agora para jantar e a Gabi está ali atrás também, morrendo de fome. É muita vontade de entrar nesse Hard Rock, né? Aqui a gente chegou 15 para as 9, agora são 15 para as 11, mas está valendo a pena, o lugar é demais. Quase duas horas de espera. Vamos ver a comida agora, né? Vamos lá! Vamos ver! Vamos lá! Comemos, estava bom, hein? Bah! Hard Rock, isso é sensacional! Olha, vי! Vale cada Centauro! O hambúrguer estava excepcional! E agora então vamos para o apartamento dormir, né? Porque amanhã tem muito mais, né? Bah! Bom, depois de comer tem que subir a sua ladeirinha aqui agora, né? Bom dia! Pessoal, a gente acabou de acordar. Vamos tomar um café da manhã agora, né? Comer um pão de queijo, tomar um café e aí vamos tocar lá para o centro de Gramado agora para continuar as atividades do Festival de Cinema de Gramado. Pessoal, olhem que espetáculo essa vista aqui do Vale da Serra Gaúcha. E aí, tomando um cafezinho agora de manhã cedo? Para acordar, né? Senão... Acordamos às sete horas para aproveitar esse dia bonito. Olha que maravilha esse dia! Gramado é uma cidade que não acorda tão cedo, viu? É uma cidade turística, na verdade, né? Então a gente está aqui às oito da manhã, as ruas estão vazias. Mas, meu amigo, depois vira o caos. Fila para tudo! É, depois não tem como conseguir estacionamento, não tem como conseguir entrar num lugar sem fila. Tanto que a gente está circulando a pé, né? A cidade toda, o tempo inteiro. É, a gente nem usa o carro aqui em Gramado. Praticamente deixa o carro na garagem porque vale mais a pena caminhar, né? É uma cidade boa para passear a pé, né? E é bem segura também, né? Isso é importante falar. É uma cidade muito segura. A gente sai de noite caminhando e tal, sem olhar para os lados, sem se preocupar. Ah, isso que é demais. A gente não está nem acostumado com isso, né? Porto Alegre está como qualquer capital brasileira. Super violenta. É, mas aqui é um refúgio, né? Então a gente pode passear tranquilo. E para quem nos conhece deve estar até estranhando, né? Esses dois acordados de manhã cedo, eles estão sempre acordados de madrugada. Mas a gente está seguindo toda a programação aqui do festival, né? Então por isso a gente está acordando cedão. É o jeito, né? Mais tarde a gente vai almoçar aqui. É uma ótima pedida para quem quer um buffet aí com bastante variedade de comidas, carnes, massas. O tempo virou. Estava super quente ao longo do dia. Agora a serração está baixando. Frio chegando, hein? Friozão. The Walking Dead rolando aqui em Gramado. Little pig, little pig, let me in. Já anoiteceu e agora a gente vai pegar o carro. Mas olha a serração. Tá mal, dá para enxergar o carro daqui. Então vamos aproveitar que anoiteceu. Agora vamos dar um passeio de carro lá em Canela agora. Uh, partiu! Aqui em Gramado, pessoal, a direção é com muita emoção. Dependendo do horário da serração, tu não enxerga um palmo na frente. Tem que se guiar pela tinta do asfalto para enxergar alguma coisa. O pessoal que não é daqui vai bem na manha para não ter acidente. Ó, aqui a gente está na rua principal de Canela. Como vocês podem ver, não temos mais a catedral. Tô brincando, é que tá em tanta serração que não dá para enxergar nada. Não dá para nem ver. Ah, agora tá ali, ó, roxinha no fundo. Olha que bonita essa noite aqui em Canela, pessoal. Tá com uma serraçãozinha, mas olha que bonita que tá a catedral aqui. Não, e a serração tá quase cobrindo ali na rua principal. Tu nem enxerga, parece que não tem catedral nenhuma. Aí tu vai chegando perto e tu vê as cores, né? É, tem pouca gente aqui no centro de Canela, mas o pessoal que tá aqui veio justamente para aproveitar esse friozinho gostoso e essa serração aqui. E a cidade fica muito agradável também, né? Mesmo com serração. Ah, e eu tenho um recado. Pra ti que conversa no cinema, não faça mais isso. Ultimamente tem acontecido bastante com a gente. Cara, é muito chato isso. A gente ultimamente viu dois filmes, o Mega Tubarão e o Benzinho, e tinha gente conversando a sessão inteira do cinema. Sério, me dá uma raiva, eu detesto isso. Então, por favor, não seja inconveniente do cinema. Olha que bela cidade de Canela. Vocês tão vendo que coisa linda? Mal dá pra enxergar a cidade aqui, mas tá muito bonito igual, né? E o pessoal aqui na Serra Gaúcha é tão educado que às vezes a gente tá filmando aqui pro canal, o pessoal enxerga a gente com a câmera e pergunta, vocês não querem bater foto? A gente já foi interrompido quantas vezes filmando aqui. Algumas. Mas o pessoal é super educado aqui, viu? E aí, mais uma noite aqui no Red Carpet, do Festival de Cinema de Gramado. Hoje com esse friozinho e encerração, acho que os artistas não vão ficar muito tempo aqui no Tapete Vermelho, né? Pra quem gosta de chocolate, olha isso aqui. Meu Deus, é muito chocolate. Terminamos de jantar, comemos o nosso sanduichinho e agora vamos dormir. Descansar porque amanhã tem mais, né? Bom dia, pessoal. Mais um dia de frio e encerração aqui na Serra. Hoje tá chovendo de novo, né? Então a gente vai ter que dar uma volta aqui no centro com chuva mesmo, ó. E fumaça saindo da boca, ó. 11 da manhã e tá 8 graus. Eu tô com medo de quanto é que vai tá meia-noite. Bom, pessoal, a gente tá aqui no Tapete Vermelho do Festival de Cinema de Gramado. Hoje a gente tem dois filmes, né? Um filme latino-americano Recreo e o filme Simonal. Uhul! Além disso, a gente tem a entrega do troféu Oscarito pro Edson Cellulare. Então vamos lá conferir essa noite. Vamos juntos! Então a gente tá entrando aqui no Palácio dos Festivais. Uhul! Pra essa aqui é uma noite comemorativa. Ainda não é a entrega dos Kikits, mas hoje tem o troféu Oscarito e alguns filmes. Então vamos lá conferir, né? Olha a chuvarada! A gente acabou de chegar em casa. Saímos lá do Tapete Vermelho do Festival de Cinema. E olha a chuva! Pessoal, com essa chuvarada a gente não vai conseguir nem ir pra um restaurante agora porque tá tudo encharcado na cidade. Então a gente encomendou um sanduíche mesmo, um lanche agora pra poder comer trabalhando aqui, encerrando esse vídeo. Então tá, a gente vai encerrar esse vídeo de vlog por aqui. E fiquem ligados que ainda vai sair mais vídeos sobre o Festival de Cinema de Gramado. Fiquem ligados aí nas análises dos filmes e nos próximos vlogs. Tchau! E até a próxima!